Rodrigo Leite, direto de Curitiba, não sei se está em Curitiba, mas está lá no Paraná. Aquele garotinho que havia desaparecido no Paraná foi encontrado. Deve ter imagens e o Rodrigo vai me dizer todo o caso do começo ao filho. Pois não, Rodrigo, por favor. Oi, Datena, boa tarde a você e a todos. Pois é, Tiago Rochas, menininho aí de dois anos de idade, teve agora o corpo localizado a metros do local onde ele havia desaparecido. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, lembrando que ele estava desaparecido desde o último sábado, quando fazia um passeio com a mãe e com o namorado dela. Segundo a mãe, ela colocou a criança no carro, saiu, mas depois percebeu que o menino não estava mais no carro. Tudo isso está sendo investigado pela polícia e o local é um local fechado, não poderia haver visitantes. Mesmo assim, o casal estava por lá. A criança foi localizada, então, a nove quilômetros de distância e a confirmação veio hoje para os familiares, então, dessa criança, o menino de dois anos, Datena. Causa abortos que a polícia procura entender qual a mecânica do crime. Eu entendi nove quilômetros do local onde ele desapareceu. Não é possível que o menininho desse andasse nove quilômetros, sem ser percebido nem nada. O que é que a polícia desconfia que aconteceu? Deixo o Rodrigo com o menininho aí, que o Rodrigo é extraordinário na porta. Pois não, Rodrigo? Datena, a principal investigação da polícia envolve negligência por parte da mãe e do namorado dela. Afinal de contas, estavam com uma criança de dois anos, num local que é de acesso proibido. É um parque que está desativado desde 2016, na zona rural de Londrina e, mesmo assim, eles estavam por lá. A criança, então, segundo o Corpo de Bombeiros, entrou num rio ali na região, evidentemente se afogou e a correnteza levou essa criança, então, para essa distância toda, nove quilômetros de distância e ela foi, então, localizada pelo Corpo de Bombeiros. A mãe está muito abalada, a família muito abalada com a informação, a babá já foi ouvida, descartou a questão dos maus-tratos envolvendo a família, ou seja, essa criança não era vítima de maus-tratos, segundo a babá, mas tudo isso está sendo investigado pela polícia agora com o corpo sendo encontrado. Inclusive, o corpo já foi levado para o Instituto Médico Legal, onde vai passar por análise também, Datena. Mas a perícia é muito importante, às vezes o que parece não é, e a perícia é a mãe de todas as provas, pode estar escondendo uma outra razão pela morte do menino. Vamos aguardar.